O segredo no cultivo da flor de Natal, uma planta que nos presenteia com flores lindas e maravilhosas. E uma curiosidade muito interessante que você precisa saber sobre a estrela de Natal é que ela produz flores maravilhosas apenas uma vez por ano. A gente fica ansioso já esperando para que essa planta floresça. E para que ela floresça bem próximo do Natal, eu vou contar para vocês qual é o segredinho que eu tenho aqui em casa. E eu sou Angela Cristina, a guria da flor de Caomila. E tenho mais de 30 anos de experiência no cuidado e no cultivo das plantas. Mas antes da gente falar um pouco mais sobre as curiosidades dessa planta estrela de Natal, já aproveita e deixa seu like clicando aqui no joinha. Compartilhe esse vídeo no grupo do WhatsApp, no grupo da família, com todos os amigos que adoram cuidar das suas plantinhas. Se inscreva no canal da flor de Caomila e ative o sininho. Assim você será notificado de todas as próximas vezes que a gente vai estar postando vídeo novo aqui no canal. Gente, a estrela de Natal, ela aqui em casa, ela produz flor uma vez por ano. Na verdade, ela é uma planta bulbosa que produz flores apenas uma vez por ano. E o segredo eu já vou contar para vocês, né? Essa planta com as batatinhas, você precisa cuidar na hora de regar a planta para ela não apodrecer. Porque todas as plantas que produzem bulbos, você não pode regar demais, né? Então aqui eu tenho um bulbo que já está brotando. Olha só que coisa mais linda. Inclusive, eu todos os anos eu tiro os bulbos da terra para poder plantar nessa época bem próxima do Natal. Olha só. E uma curiosidade muito interessante sobre a estrela de Natal, gente, é que os bulbos pequenos, eles não dão flores. Eles apenas você planta eles para que eles possam criar força e ficar um pouco maiores para aí florescer. E quando a planta aparece apenas primeiro as folhas, é porque ela não vai produzir flores. Então é uma planta que aqui já está a flor dentro. Então a flor, ela vem diretamente do bulbo. Ângela, qual é a melhor época então para eu plantar a estrela de Natal, para que ela floresça no Natal? A minha avó me passou uma técnica que eu uso sempre aqui em casa, né? Que é plantar o bulbo, né? Essa batatinha aqui, entre os dias 8 de dezembro e 13 de dezembro. Para que ela floresça bem próximo do Natal ou nos dias de Natal. Porque se você plantar ela muito cedo, ela vai florescer antes. Se você plantar ela depois, mais tarde, mais perto do Natal, ela vai florescer depois. E muitas vezes quando você tem ela plantada no jardim ou um vaso que fica na rua, ela floresce antes. Por que que eu já vou dizer isso para vocês? O seu bulbo, a sua estrela de Natal, ela floresce antes. Porque você começa, porque ela começa a receber água, você começa a regar. E quando ela começa a receber água, ela começa a brotar. Porque ela também é conhecida como uma planta caduca. Ela desaparece todas as folhas, ela some todas as folhas por completo. E aí depois ela começa a florescer novamente. Na época ela está brotando. Então por isso, eu sempre tiro as minhas do substrato. Arranco elas, deixo de secar um pouquinho e aí eu guardo para plantar no próximo ano. Então nesse ano, provavelmente eu vou ter duas estrelas de Natal que vão florir, né? Porque são bulbos, batatinhas maiores, né? E os outros são muito pequenininhos que eu vou plantar todos eles dentro do mesmo vaso, né? Então eu vou colocar aqui um vaso com furos, né? Para que drene bem a água. Fiz uma misturinha aqui de substrato que eu uso aqui em casa. Inclusive esse substrato tem na nossa loja online, né? E você vai plantar. Ângela, tem um jeito certo de plantar o bulbo, né? Sempre vai plantar aqui, estão aparecendo as raízes, ó. E aqui está bem chatinho, ó. E o bulbo, ele na verdade vem com uma batatinha e geralmente já está brotando. Quando você tem guardado, o bulbo, ele sempre dá sinal de quanto que você precisa replantar. Começou a brotar lá pelo início de dezembro, você já vai ficar atenta para que quando chegar próximo dia 8, dia 13, você fazer o plantio, né? É só colocar dentro do substrato, ó. E aí preencher com terra ao redor e deixar aparecendo assim, dessa forma. Olha só que bonito que vai ficar. Já não vejo a hora de chegar o Natal para que ela brote, né? E o muito interessante é isso, pessoal, que ela vai abrir primeiro a flor e depois ela vem e começa a brotar as folhas, né? Olha só que lindo. Agora eu vou plantar esses bulbos menores, que é a forma de reprodução dela, de fazer outras mudas, né? É através dos bulbos que nascem. Nascem bulbos, na verdade, através da planta mãe, né? Então a gente vai deixar eles crescerem para que o próximo ano a gente nos presenteie com flores, né? A gente fica ansiosa esperando o ano inteiro para que essa flor floresça, né? Muito importante que logo após que você faça o plantio dela, você a rega e mantenha o substrato úmido levemente. Se você regar demais, pode acontecer do bulbo apodrecer. Mantenha a planta meia sombra e deixe, fique apreciando, na verdade, todos os dias, acompanhando a brotação e a floração. Porque a floração, ela vem diretamente do bulbo. A estrela de Natal, você vai deixá-la em meia sombra. Enquanto ela vai crescendo e se desenvolvendo, ela vai florir. E ela fica com o tempo, essa floração, alguns dias. Ela produz uma flor vermelha maravilhosa, um vermelho alaranjado, coisa mais linda. Depois, com o passar do tempo, ela vai ficando com a folha murcha, com as flores murchas e vai perdendo a flor. Aí você corta aquela parte de fora, espera mais alguns meses e aí sim, você vai estar parando de regar, para que assim você possa guardar o bulbo para a próxima floração. Gente, olha só que coisa mais linda essas florzinhas. Olha só quantas flores que ela tem. Olha que coisa mais linda. Mas vocês precisam tomar cuidado com relação às pragas. Porque tem uma lagarta aqui, a gente acabou de ver aqui, ó. Que ela come até o bulbo. Ela vai comendo assim e às vezes ela entra dentro da terra e a gente não percebe. E quando vê, ela acaba comendo a batatinha. E aqui ela já floriu, essa aqui também, olha só. E assim ela vai indo para trás. Olha que coisa mais linda. E agora comenta aqui embaixo que eu quero saber. Você já tem essa flor estrela de Natal? Qual é o mês que ela está florescendo? Conta para mim que eu quero saber. Se você ficou com alguma dúvida sobre como cuidar e manter a sua flor estrela de Natal para que ela floresça nos dias bem pertinhos ao Natal, comente a sua dúvida aqui embaixo nesse vídeo que eu vou responder. E se você gostou desse vídeo que eu fiz com muito amor e carinho para você, deixa aqui o seu like clicando no joinha. Compartilhe esse vídeo no grupo da WhatsApp, no grupo dos amigos, com todo mundo que adora flores, assim como a gente também. Se inscreva no canal da Flor de Cão Mila e ative o sininho. Assim você será sempre notificado de todos os próximos vídeos que a gente vai estar postando aqui no canal da Flor de Cão Mila. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! Eu vejo vocês no próximo vídeo! E aí Não, não.